A gente quer entrar na tua carteira, momento investigativo, aquele que eu gosto sempre, dado todo esse cenário aí, como é que tu constrói tua carteira ali, se quiser, vamos falar um pouco da divisão dos ativos, tem essa parte forte do ano do trade, mas tenho certeza que tu tem uma carteira ali visando o longo prazo, como é que tu equaliza isso, como é que faz essa divisão, quanto por cento tu trada realmente do teu patrimônio, que faz um raio X aí dos setores, se quiser entrar em ativo, você fica à vontade, mas aí eu... Beleza, beleza. O day trade, hoje eu não vejo como fatia do patrimônio, eu vejo o trade como uma profissão, cara, você tá começando agora, você vai colocar todos os seus esforços naquilo, então não é parte do patrimônio, mas é dinheiro, conseguir 5 mil, esses 5 mil tem que ir pro day trade, talvez sim, depende do seu momento de vida, vou fazer um trampo extra, vou rodar num motorista de aplicativo, vou pegar 3 mil reais, vou colocar tudo no trade, sim, pode ser, você não vai fazer uma operação e colocar todo o seu esforço naquela operação, mas a partir do momento que você começa a ganhar um pouco mais dinheiro, você tem que ir migrando e diversificando seus investimentos, sou totalmente a favor. No Brasil nós temos ótimas oportunidades na renda fixa, mesmo com juros caindo sim, e renda fixa muitas vezes bate bolsa no longo prazo, então eu tenho basicamente 70% do meu patrimônio em renda fixa, eu tenho um curso que chama investidor 24 horas, que é com foco mais pro iniciante e investidor de longo prazo. O cara que tá entrando, eu não indico ele entrar direto no day trade, ele vai entrando nos fundamentos ali, um pouquinho na renda fixa, começando em ações, fundos de investimento. Então qual que é a sacada pro momento? Eu coloco na minha carteira hoje, o principal título, ele é IPCA mais 6, IPCA 2045 mais ou menos, eu tô protegendo minha carteira contra a inflação e tô ganhando mais 6% no final ali. Inclusive eu tenho, todo mês eu invisto 10 salários nesse título, que ele vai me render ali em média 40 mil reais daqui 20 anos pra aposentadoria, tá? Isso aí eu não quero correr risco, eu quero a garantia da minha aposentadoria ali. E aí eu lendo alguns artigos, o cara do prêmio Nobel pra trás aí falou assim, olha, o melhor investimento hoje é o título IPCA 2045. Falei, cara, por que que o Nobel não foi meu, né? O Nobel de economia, o cara falando. Eu juro que eu tive essa ideia antes. Cara, porque eu falei, cara, eu tive essa ideia antes e eu provo, eu tenho vídeo falando desse título, né? Então a parte do meu patrimônio tá dentro desse título. Claro que eu tomo risco diversificado, então eu gosto muito de risco. Cara, eu tenho várias fontes de renda hoje, sobrou 5 mil, eu vou colocar, posso colocar numa criptomoeda e tomar muito risco nela. Olha, essa ação aqui, small cap, tem potencial de valorização de X por cento, vou colocar uma parte maior nesse dinheiro, também vou. Então eu tento entender esse mercado financeiro como um todo, visando grande oportunidade. opero muito índice, muito dólar, tem algumas operações automatizadas, sistema quante, mas basicamente o longo prazo tá na renda fixa e algumas ações grandes. Então eu sempre gosto de comprar barato. Bradesco, há seis meses atrás, soltou um relatório. Relatório ruim o trimestre. Caiu 17, depois caiu mais 10. Compra. Bradesco vai quebrar de um dia pro outro? Não, não vai. Então essa tacada eu peguei uma parte do meu patrimônio, 20% e comprei ações do Bradesco. Então recebi duas vezes dividendo e a ação se valorizou 6%. Soltei ali essa ação. Esse dinheiro pode ir pra renda fixa, pode ir pra um CDB de liquidez diária buscando novas oportunidades. E tem a carteira que eu vou construindo ali a longo prazo, sim. Por exemplo, no Itaú, eu posso comprar Itaú todo mês 200 reais. É uma ação que eu acredito. Eu de banco, né? Gosto do setor bancário. Apesar que, com problema fiscal, o setor bancário é convidado a pagar as contas, mas pagando sempre dividendos ali, sempre comprando a preço bom, você sempre vai ter um preço médio bom e você vai conseguir levar a carteira. Então é diferente de comprar uma ação que eu não estou alavancado do day trade. Então eu faço essa gestão ali de acordo com o cenário econômico. Tenho fundo de investimento, entrei no hype e também no fiagro, pagando 15% dividendo o yield. Comprei umas cotinhas, coloquei lá, peguei. Cara, calma, vamos entender ainda, o mercado está começando, chega dinheiro para esse negócio, todo mundo empolgado, sobe bastante. Mas calma. Ah, o Tino vai colocar 20% do seu patrimônio. Não, ainda é um produto novo, vamos entender. Então a XP lançou um fundo novo. Opa, que fundo que é esse? Vamos estudar, vamos aprender. E assim eu vou mais conhecimento no mercado, nunca centralizando e tomando muito risco. Várias fatias tomando muito risco e no final construindo meu patrimônio. Se eu erro 9 e acerto 1, cara, eu tenho um potencial de valorização de 500%. Paga os meus 9 e eu ainda estou no lucro. Então eu vou tentando fazer essas jogadas. Eu gosto de tomar risco, mas um risco ali sempre sendo emitido. Ótimo. Eu gosto de tomar risco, mas um 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 risco A CIDADE NO BRASIL